Fala galera do programa Viva Bem, sejam todos muito bem-vindos ao programa mais um programa de quarentena, estamos já no mês de junho, sem festa junina, sem arraiar, ao vivo, mas a gente vai curtindo e vai fazendo o que dá para fazer em casa mesmo. E aí o programa Viva Bem hoje aqui no estúdio, só eu, Rodolfo, hoje não pôde vir aqui comigo, mas o programa de hoje está incrível. Você que está em casa, nós já estamos três meses de isolamento social e você que está em casa, como é que anda o seu estilo de vida? Me diz aí, me diz se você está conseguindo manter uma alimentação saudável, se você está conseguindo ter uma rotina de treinos, de exercícios, colocando o corpo em movimento, mesmo em isolamento, mesmo diante dessa pandemia que está preocupando tanta gente, mas você está se cuidando? Eu sei que a pressão é muito grande, tem muita gente que está quase surtando com tudo isso, mas é muito importante cuidar do seu corpo, porque é nele onde você mora. Então se você jogar tudo para o alto e deixar tudo para depois e já são três meses, então a gente deve, na medida do possível, se cuidar. E se você está cheio de desculpas porque está em casa, não dá para ir para a academia, imagina como é que os atletas estão se virando diante dessa quarentena. Porque os atletas precisam continuar com o porte físico deles, cuidando da saúde, de todo o treinamento, como é que eles estão fazendo diante disso? E por isso, hoje, nós vamos receber uma pessoa muito especial no nosso programa, não é pessoalmente, mas a gente vai conseguir conversar com ele lá da casa dele e contar um pouco de como é que está a rotina dele, o dia a dia, como é que ele está mantendo o físico. E isso é para inspirar você que está em casa, se não está se cuidando, se ainda não começou, 2020 já está na metade, mas você ainda não começou o seu projeto fitness, você se inspirar nessa pessoa e começar a partir de já a se cuidar em casa mesmo. Você vai ver que é possível. E quem é essa pessoa que vem aí? Nós vamos receber hoje, lá da casa dele e a gente daqui, um fisiculturista da cidade vizinha aqui da cidade da Sertão TV, nós estamos em Quixarambi, nós vamos receber um fisiculturista diretamente de Quixadá, ele, além de fisiculturista, é músico, e nós também vamos conversar um pouco sobre essa questão dos músicos diante dessa pandemia e desse isolamento. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na conversa que nós vamos ter agora com o Django. Tudo bem, Django? Um abraço aí para todos da Sertão TV, né? A gente entra aí, obrigado aí pelo convite aí, falar um pouco aí da musculação aí e da região centro, né? Os fisiculturistas, um abraço a todos aí. A gente desde já agradece a sua presença aqui hoje no nosso programa. Obrigada por vir compartilhar um pouco da sua rotina aqui e ajudar algumas pessoas que ainda não começaram a se cuidar, a cuidar da saúde. Você vai poder hoje inspirá-los de como fazer isso na sua casa. Bom, você é fisiculturista há quanto tempo? Vamos conhecer um pouco da sua história. É, eu comecei a treinar em 88, 1988. Com criança, né? Assistindo aquele senhor Arnold Schwarzenegger, Silvio Stallone. Aí comecei a treinar com peso, né? Aí um amigo meu aqui, eu abri uma academia em Quixadá, uma união muito boa, né? Em 80, comecei em 90. É MG. Aí eu comecei a treinar lá junto com os amigos. Aí a partir do ano de 91, um amigo da gente, o Arthur Alves, começou a fazer o campeonato de musculação aqui em Quixadá. Inclusive, toda a região vinha participar com o Xiramubim, o Senador Pompeu. Passaram-se 10 anos, né? Aí parou os campeonatos e nós continuamos competindo em Fortaleza. Eu tenho uma equipe muito grande em Fortaleza, atletas bons aí, se já foram até para a América. Estamos aí na luta. E é um esporte difícil, né? Porque é um esporte caro e o retorno é quase zero, né? Porque você gasta, o quê? Cinco mil reais, seis mil reais é uma preparação. E quando ganha, é um troféu, é um way. E chega a ficar setenta reais. Mas é só pelo amor e o esporte mesmo. Como todo esporte é, né? Depois que o personaliza é que o retorno é maior. É, infelizmente, aqui no Brasil não tem muito reconhecimento do esporte, né? Viver do esporte é uma coisa muito difícil. E o fisiculturismo é um esporte muito raro, né? Até aqui, assim, na nossa região. Eu acho que é porque você precisa se dedicar muito. É muita disciplina, não é? Então, desde 1988 que você vive esse estilo de vida e já se acostumou, como é? Já, já. O bom de você se tornar um fisiculturista é porque você conhece e aprende a conhecer seu corpo, né? Principalmente nós, naquela época, que era um pouco mais difícil de hoje. Um pouco, não muito, né? Diferente. Que hoje tem YouTube, tem nutricionista, na sua rua tem três, quatro nutricionistas, tá vendo? Antigamente, não. Antigamente, pra gente fazer uma dieta, a gente tinha que procurar livros, comprar revistas especializadas, treinamentos, a gente tinha que procurar comprar fitos de vídeo. Hoje não, você bota no YouTube, tem vários treinamentos dos campeões, tá vendo? Era tudo mais difícil, tudo mais difícil. Além de você, fora isso, financeiramente, você tinha que trabalhar pra se manter, né? É verdade. E, assim, como é, você vai me contar, como era a sua rotina antes do isolamento social, antes da pandemia, e como é que tá a sua rotina hoje? Como é que tá o seu corpo? Se você tá conseguindo manter... Conta aqui um pouco pra gente. Eu, antes da pandemia, eu tava me preparando, eu ia participar do Norte e Nordeste, que aconteceu em Fortaleza. Eu já estava quase no meu peso, já estava com 95 quilos, eu ia baixar pra 89, entendeu? Contava um mês. Contava poucos quilos pra me preparar. Aí, entrou na pandemia, aí parou tudo, tá vendo? Aí, hoje, eu dei mais um descanso, tô treinando, mas não tanto como eu estava, tá vendo? A gente entrou, todo mundo entrou em off, né? Que chamamos em off, que é a época fora de competição, que é pra tamanho, né? Pra manter o tamanho muscular e aumentar um pouco. Aumenta mais os carboidratos, e o treinamento é completamente diferente, né? Eu aumentei, eu acho que nessa pandemia, eu acho que eu aumentei uns 15 quilos. 15 quilos? É. Mas, assim, come de tudo, tá comendo tudo. Sim, mas, assim, você mantém e aumenta os carboidratos, né? Mas é incrível que o fisiculturista aumenta 15 quilos, mas quando ele entra na dieta em meio, no mês, vai embora de 10 quilos, tá vendo? É por conta dos músculos, né? Da massa muscular. Quanto mais massa, mais calorias precisamos, né? A gente dá uma redução de carboidrato. E aí já seca, né? Rapidinho. E você é, normalmente, você é acompanhado por nutricionista pra chegar no seu shape de competição? Ou você já sabe o caminho e aí já faz sozinho? Agora, atualmente, atualmente eu tô pensando em procurar um nutricionista, tá entendendo? Porque nesse tempo todo, eu sempre, eu mesmo que programo a minha dieta, tá entendendo? Porque, quando eu comecei, como eu falei pra você, que não tinha, não existia, tá entendendo? Era difícil, só na capital. Então, nós, aqui de Quixará, vamos dizer que 60, 70% dos atletas, eles mesmos que programam a sua dieta, tá entendendo? Por quê? Devido que não tinha, tá entendendo? E aprendemos a conhecer o nosso corpo, fazendo, errando, acertando, tá entendendo? Mas eu aconselho, eu aconselho hoje, quem for ser fisiculturista, 80% é o nutricionista. Entendeu? No treinamento, é melhor, como dizia um grande campeão, o Lihane, o campeão, o Mr. Olimpia, ele dizia, é melhor você comer certo e treinar errado do que treinar certo e comer errado. É verdade, né? A alimentação é 70, 80% mesmo, né? É tudo. É, é tudo. Você fica equipado, você aumenta a sua massa muscular é com a alimentação. E quanto à questão dos treinos, o que é que muda quando você não está se preparando para a competição e quando você está, aumenta a carga? Como é que, quando você vai competir, o que é que muda no seu treino? É. Aumenta mais carga, né? Você tem que fazer mais carga. Eu, no caso, eu faço carga de dois horários, né? Fora o treinamento. Por exemplo, eu treino geralmente de nove, de nove às dez e meia, amanhã. Mas eu faço um cargo de manhã, de cinco às seis, e outro à noite. Tá vendo? De cinco às seis, de seis às sete, eu estava à noite. E quando você está se preparando para competir, a questão da alimentação, você consegue ser bem regrado? Tem que ser. Porque senão, você acender o fogo e jogar água, né? Alimentação é tudo, né? Aí, você fazer um cardio junto com a alimentação controlada direitinho, os resultados, não tem como dar errado, não. É a combinação. Aí a... Alimentação e descanso, né? É, verdade. Aí, agora, você já falou que está no período off, né? Que vocês estão comendo, está liberada a alimentação. Mas a questão dos treinos, você continua fazendo aeróbico, continua treinando com peso, sem peso? Conta aí um pouco para a gente como é que está a rotina de treinos. O dono da academia que eu treino, ele cedeu a academia para me treinar. Eu treino lá sozinho, né? Porque já... A centralização aqui é forte. Mas eu treino sozinho, de máscara, além de estar sozinho, de máscara e álcool gel, né? Agradeço muito a ele, o KK da Esporte Fitness, a academia. Eu treino lá, sozinho, a academia treino. Só que é um treino mais leve naquele treino como se fosse, tá entendendo? Puxado como se fosse para a competição. Me diz uma coisa, você consegue perceber a diferença nos seus níveis de energia, na sua disposição, de quando você está cuidando da alimentação e quando a alimentação está desregrada? Você percebe a diferença? Com certeza, com certeza. E você fica até mais focado porque você está fazendo, você está seguindo o seu projeto, né? como nós fazemos uma meta, né? Rapaz, é tantos quilos para ser perdido, não. Quando a gente entra na dieta, a gente quer ver e quando você faz uma dieta bem feita de um dia para o outro, o seu shape já muda. Entendendo? Aí isso motiva cada vez mais ainda. Você olha no espelho, você vê, você olha hoje, está do jeito. No outro dia, você está mais definido. Aí que você cria mais foco, cria mais força para seguir, né? É verdade. A gente vê muitas pessoas hoje em dia relatando que estão sem energia, sem disposição. E aí, quando você vai ver, é só ou a pessoa não está se alimentando direito, ou a pessoa é sedentária, ou a pessoa não bebe água, ou tudo, né? Infelizmente. E isso faz total diferença para a saúde da pessoa, né? Então, eu quero que você deixe, antes de a gente encerrar aqui esse bloco, porque vai ter coisas boas ainda no segundo bloco, mas antes de encerrar esse primeiro bloco, eu quero que você fale com o pessoal de casa, deixe a sua mensagem para que mesmo em casa as pessoas se cuidem, né? Procurem fazer um exercício. Você acha que vale a pena fazer exercício em casa, esses exercícios que a gente vê na televisão? O que é que você acha? Com certeza, com certeza. Qualquer, qualquer, como é que se diz assim, qualquer forma, né? De você mexer com o corpo, que seja dança, caminhada, você escolhe o que mais se identifica com você. Tem gente que gosta de dançar, bota o som e vai dançar, dança, 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 caminhada, muito bom caminhar. Tem gente que não acredita em caminhada, mas se caminhar, se você colocar o texto, caminhar uma hora, não sabe o bem que faz, tá entendendo? E quem treina, sabe, os fisiculturistas, eu digo nem os fisiculturistas, quem gosta de levantar peso, depois que eles se acostumam, os amigos falam, pega a verme do ferro, eu conheço muitos aí que tá quase ficando louco, porque a academia não abre, fiscalização em cima, tá entendendo? Fala com a gente no WhatsApp, perguntando quando é que vai abrir, tudo louco aí por causa dessa pandemia, mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem que estar vivo pra poder treinar, né? Porque se pegar o coronavírus aí, aí nem treino, nem nada mais, nada na vida, né? É verdade. Então no próximo bloco, Diango, eu já tô sabendo que você é músico também, então no próximo bloco a gente conversa mais um pouco sobre isso, vamos conhecer esse seu lado musical, tá? E você que tá em casa, não sai daí, que a gente vai pro intervalo, mas volta já já com muita coisa boa. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá moçada, meu nome é Vônia Oliveira e eu venho dar uma dica pra vocês muito legal, que é a dica da Sertão TV, a primeira TV HD do interior do Ceará, jogando o seu sinal, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Se liga na Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. As definições de diversão foram atualizadas. Agora, você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série Ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Pay, você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor. Serviço sem custo adicional para clientes Brisa Net. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê um play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. Higienização dos calçados. Medição de temperatura. Higienização das mãos. Entregas de EPIs. Treinamento de conscientização. Organização do acesso biométrico. Nossa arte, cultura e nossa gente. Vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao sertão para ser do Ceará. www.sertãoparacerdoceará.com.br Conheça e encante-se. Tem novidade no supermercado JV. Agora com serviço de padaria. Espaço amplo, agradável, variedade de produtos e bom atendimento. Em breve, reinauguração. Supermercado JV. Uma economia para você. Fazer nutrição em Kixeramubim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade. Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance. Faça direito na Unopar de Kixeramubim. O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5. O MEC já aprovou. Agora é a sua vez. Novo curso de direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar. Inscreva-se já e faça sua prova online. vestibulares.com.br barra Unopar. Unopar Kixeramubim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130 Centro. Olá, pessoal. Sou Jaqueline Assunção, idealizadora do projeto Instante Assalse Ler Cuidando do Ser com Biblioterapia da Associação de Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará. A biblioterapia, como eu falei, no nome do projeto, é a arte de cuidar por meio da literatura. Então, lá na nossa associação, nós temos realizado rodas de conversa. Em cada roda, a gente apresenta um livro. E como o Mia Couto diz, cada livro é uma canoa. Então, a gente tem feito travessias por meio de leituras maravilhosas. Porque cada leitura é uma viagem. E hoje eu trago aqui A Arte da Simplicidade, da Dominique Lourou. Nesse livro aqui, a autora, que é a Dominique Lourou, ela vem sugerir um modo de vida minimalista. Ela morou muito tempo no Japão, onde ela considera que seja a segunda pátria dela. E lá ela aprendeu essa filosofia de vida onde menos é mais. Então, a sugestão nesse livro é de que esvaziemos os armários, as raivas, porque ele atende do espírito ao material. E como ela mesmo diz, o valor não está em quantidade. Então, esse livro, ele vem nos ensinar que menos é mais. E que a elegância está nesse transitar por meio do que realmente tem valor. A arte da simplicidade nada mais é do que viver de forma simples, elegante e justa. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Apoio Fundação Canudos Apoio Fundação Canudos Voltamos ao segundo bloco do programa Viva Bem. E hoje nós estamos recebendo aqui via Skype o fisiculturista Django Adjaci diretamente da cidade de Quixadá que está contando um pouco da rotina dele. Como é que está essa rotina durante a quarentena, esse isolamento social. E ele já contou muita coisa bacana. Então, se você está gostando do programa, não esquece de depois falar para todo mundo que o Viva Bem está aqui toda semana com informações riquíssimas para você que quer viver com muito mais saúde e melhor. O Django, ele não é só fisiculturista. O Django também é músico. E agora a gente vai falar um pouco desse lado artístico dele. Além de já falamos do atleta, agora vamos falar do artista. E aí, Django? Me diga uma coisa. A música entrou também lá nos anos 80 na sua vida? A música, na verdade, a minha família de músicos, a família Ferreira, os meus irmãos todos músicos. Cresci numa família de cantores. Meu pai era baterista. Aí meus irmãos, Zé Maria, eu tenho o Nunato, o Tony Remilich, que é da Black Banda. Tem o Tito também, que cantou nos Dragões, que era da mesma geração. eu fui crescendo, eles me levando para os bailes, eu vendo aquele negócio. Meus 11 anos, 12 anos, comecei a banda de música aqui do Quixadá, toquei 10 anos. Aí comecei a tocar em bandas, até hoje. Então você toca em banda ou você toca só? Como é? Eu já trabalhei em bandas, várias bandas do Ceará. Morei no Juazeiro do Norte, Banda Magazine. Toquei aqui em Quixadá, Banda Azul, Vou Livre, Black Banda, Banda Veneno de Cascavel. Várias bandas, no momento eu não... Eu não me recordo, não lembro. Mas as mais importantes eram a banda Magazine, Juazeiro do Norte, aqui Black Banda, Banda Azul, Vou Livre. E por último, foi a Banda Veneno de Cascavel, do prefeito de Cascavel. Então você não faz shows à noite aí, no momento assim, antes da pandemia, não estava fazendo? Estava fazendo. aí Bazinho, já estou fazendo já, Bazinho de Eventos Casamento, está com 10 anos. Ah, que legal. Aí você toca e canta? Toca e canta. Legal. E aí agora com essa pandemia, parou tudo, os músicos estão assim, bem, né, estão só penando, infelizmente, porque são os últimos que vão voltar a trabalhar, né, mas em casa você continua tocando, cantando, fez já alguma live, alguma coisa? Várias, inclusive fiz agora a live para o Fórum de Cultura, mês passado, muito bom, minha amiga Jair Lídia, convida minha amiga Jair Lídia, eu tenho uma live marcada já para o mês que vem, entendeu? E estamos aí, e o pior ruim foi que, como eu, com vários amigos, já tínhamos aniversário, para fazer casamentos, foi todo descancelado, né? É. Eu acho que deu casamento, aniversário, o aniversário, o casamento é todo adiado, né? É. A gente sabe quanto não pode ter aglomeração, né? É, infelizmente, mas, para quem está em casa, vai ter agora o prazer de ouvir você cantar e você tocar. Pode cantar uma música aqui para a gente? A hora. Vamos lá. Pesco dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A menos, defunei os tubos, a me tortura, fotografias recortadas em jornais, e folhas a me unir. Eu vou te jogar no pano de guardar confete Eu vou te jogar no pano de guardar confete Disparo balas de canhão, é nútil pois existe um grão Há tantas violetas velhas sem o colibre Queria usar, quem sabe, uma crise de forças ou de veloz Mas não vou gostar de nós, apenas um cigarro Vou me beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão, na mão na voa, não caio de outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Eu senti hoje, boy, dance, oh, baby Pode explicar Mas não vou gostar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Oh, 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 oh Botão pano dos convales, chafa sob o carnaval Oh, 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 oh Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Nossa senhora, Django, arrasou! Encantada como você brinca com a sua voz, eu adorei! Parabéns pelo seu dom, viu? Obrigado. Django, agora só resta agradecer a sua participação aqui no nosso programa, tá? E eu quero que você deixe em casa, para quem está em casa assistindo a gente em casa O seu contato, as suas redes sociais, quem quiser conhecer mais um pouco de você, da sua rotina, né? Tanto como esportista, quanto músico Diga aí para o pessoal de casa, como o pessoal faz para te acompanhar? No Instagram, né? Django Adjaci Tanto no Instagram, como no Facebook Ou no YouTube, né? Você procura Django Adjaci Que é um nome, né? É diferente É... Os três, são os três Django Adjaci Tanto no Instagram, como no Facebook Ou no YouTube, né? Pronto! As minhas gravações dos eventos Show! Já podem seguir lá o Django, galera Que vale muito a pena Não sai daí, Django! Quero só dizer para você que está em casa Antes de encerrar o programa de hoje Que está incrível, né? Vocês gostaram? Eu amei conhecer o Django E saber um pouco da rotina dele Então você que está em casa Não deixa de seguir a Sertão TV Tem também a Sertão TV no YouTube No Instagram No Facebook Aproveita E segue também A apresentadora do programa Vai lá no Instagram E segue Thaís Nara RC Vai lá Segue a gente Que a gente está sempre colocando os bastidores Lembrar que o Viva Bem está toda semana Aqui com você Trazendo um tema super bacana Para que você possa cada vez viver mais Viver melhor, tá certo? Então eu conto com vocês na próxima semana Um cheiro bem grande E a gente vai terminar agora Com o Django Pode ser, Django? Pode! Vamos encerrar com você Cantando uma música bem bacana Para o pessoal de casa, tá certo? Tchau galera Até a próxima semana Vou fazer uma clássica aqui Tchau Amém. 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 Amém.